No vídeo de hoje eu acabei me tornando o denji de Chainsaw Man aqui no Minecraft E agora o meu objetivo é conseguir evoluir pra cada vez ficar mais poderoso Mas isso não vai ser nada fácil, pois eu vou ter que enfrentar diversos monstros pra conseguir evoluir Será que eu vou conseguir a forma mais poderosa do Chainsaw Man aqui no Minecraft? Fica até o final pra descobrir, não esquece do like e comenta aqui embaixo o seu anime preferido Tá legal, Pochita? Hoje a gente conseguiu o nosso primeiro trabalho aqui no Minecraft, gente Caraca, eu dei muita sorte porque hoje eu vou me tornar aqui, galera, um caçador de monstros, entendeu? E a cada monstro que eu conseguir caçar, eu vou ganhar um dinheiro E com esse dinheiro eu vou poder evoluir aqui no Minecraft e ficar cada vez mais forte como caçador, entendeu? Mas é que tá, galera, ó, hoje o Pochita, ele tá me ajudando Só que o Pochita, ele também é um monstrenho, entendeu? E o nosso objetivo é conseguir meio que evoluir junto, né? Mas, Pochita, vamos lá que eu tô atrasado, velho Eu tinha uma reunião aqui porque eu ia receber o meu primeiro monstro Que eu ia conseguir meio que batalhar contra ele pra eu conseguir evoluir, né? Meu Deus do céu, gente, ó Aliás, se você ainda não deixou o seu like, já deixa o like agora no começo E não esquece de comentar aqui embaixo o emoji do ETzinho, beleza? Tá bom, galera, eu acho que é nesse laboratório aqui, se eu não me engano Calma, eu já vou chegar entrando aqui, beleza, beleza? Ô, de casa! Você chegou atrasado É, é, desculpa Meu Deus do céu, gente, aquela ali, a Maquima Aquela ali que pregou a gente aqui, o meu parceiro, o Pochita Só que tem um porém, né? Tipo assim, ela praticamente manda em mim, né? Mas tudo bem, né? Oi, Maquima, tudo bem? Desculpa pelo atraso aqui, porque eu tava dando ração pro Pochita Isso não se repita novamente Tá bom, tá bom, tá bom Não se preocupe, não vai se repetir novamente, entendeu? Pode ficar tranquilo aqui daquele jeito E... tá bom, mas, seguinte, como que vai funcionar essa parada aqui, só pra me entender? Tá, é o seguinte, você vai ficar ligado e derrotar os monstros que eu vou lhe passar, tá bom? Ah, tá bom, é só isso? E aí eu vou ganhar um dinheiro? Não, calma aí Sim, você vai ganhar um dinheiro, aí depois eu vou fazer você entrar aqui dentro nessa máquina Ah, entendi, então tipo assim, os monstros que eu consegui vencer e derrotar Eu vou conseguir meio que ganhar dinheiro, que esse dinheiro eu uso pra evoluir, certo? Exatamente Ah, perfeito Se é assim aqui, pode mandar que o Paulinho aqui é o melhor caçador que existe aqui, entendeu? Junto com o meu amigo Pochita aqui, ele me ajuda bastante, é isso Como eu não sei dele que se você realmente ainda é forte ou não, o primeiro monstro vai ser o monstro do tomate O mon... peraí, você tá falando que eu vou ter que derrotar o monstro do tomate? Mas ninguém tem medo de tomate, esse monstro vai ser fraquinho Ai meu Deus do céu Tá, tudo bem, tudo bem Eu vou lá junto com o meu amigo Pochita aqui Só que antes, Pochita, vem comigo aqui porque eu tenho que levar ele aqui, né galera? É o único jeito de eu conseguir meio que atacar meio que os monstros é com a ajuda do Pochita, né? Tá bom, eu vou lá então conseguir derrotar esses monstros E aí eu trago uma prova pra você do que eu derrotei eles, beleza? Tá bom, vá Tá bom, beleza Não demore Tá bom, tá bom, tá bom, beleza galera Aí a gente tem a nossa primeira missão aqui, velho Se eu conseguir meio que acabar com aqueles monstros meio que do tomate Eu vou literalmente me tornar aqui, ó Um dos melhores caçadores e vou conseguir evoluir, velho A gente só precisa saber na onde que eles estão aparecendo, né? Porque assim, eu não faço a mínima ideia de onde que eles podem aparecer Só que tem um porém, galera Normalmente, a cada monstro tem um nível de poder, entendeu? Denomina meio que determinado medo que você tem Por exemplo, ninguém tem medo do tomate Então o monstro do tomate vai ser bastante fraco, né? Mas todo mundo tem medo de arma Então, assim, o monstro da arma, ele é bem poderoso E o meu objetivo é derrotar ele no final Mas antes, vamos aqui pra nossa primeira missão Caçar esses monstros do tomate Oi, pessoal Etezinho na área Tá gostando do vídeo? Então já deixa muito like aí embaixo pro parceirinho Não esquece de se inscrever no canal E agora que o recado tá dado Bora voltar pro vídeo Tá legal, família Consegui encontrar aqui, ó Os monstros do tomate, gente Aparentemente, eles estão atacando ali o hospital Já que no hospital, ó As pessoas doentes não conseguem meio que revidar, né? Isso faz com que os monstros do tomate Acabam ficando mais fortes Já que as pessoas dos hospitais vão ficar com medo deles, né? Mas tem exatamente, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tá bom, pocheta? A gente vai ter que acabar com eles Pra gente conseguir evoluir O nosso nível aqui de caçador E meio que de monstros, né? Meu Deus do céu, velho Eu só espero, galera Que eles sejam bem fraquinhos mesmo, velho Por favor, que sejam realmente bem fraquinhos Tá bom, tá bom, ó Vamos lá, galera Tira sangue deles aqui, velho Tira sangue deles aqui e tudo mais Toma, 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 toma A gente só precisa pegar aqui, ó Um de cada vez Beleza Acabei com o nosso tomate Seus pilantras Seus pilantras aqui, ó Vocês são fracos aqui Fracos comparado aqui A motosserra aqui, ó Do pocheta, meu parceiro Motosserra do pocheta aqui, ó É a melhor, galera Beleza, mano Tô atacando eles aqui, ó Tá saindo tomate pra tudo que é lado Beleza, beleza Agora a gente só precisa acabar com mais esse aqui também, ó Ai, caraca, mano Rui que eu tô quase indo de base, gente Tô quase indo de base, velho São muitos, mano Tem um, dois Tem três ainda Tá bom, galera Vamos lá, ó Toma, 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 toma Vamos fazer aqui, ó Suco de tomate Suco de tomate Beleza Acabei com outro Daquele jeito Agora eu vou acabar com esse aqui também E aí só vai faltar mais esse aqui, galera Suco de tomate, moleque Mano, eu tô com exatamente Um coração E meio Mas consegui, galera Acabei com todos eles Eu falei pra vocês, cara Que eles são bem fraquinhos, né E a gente vai conseguir evoluir Ó, e o bom É que como eles são bem fraquinhos, né Até a destruição que eles fazem É bem de tranquila, né Pelo amor de Deus, velho Só morre quem realmente Tem medo de tomate Eu não sei Comenta aí, galera Se tem medo de tomate Eu não tenho medo de tomate, não Na verdade Eu como tomate De vez em quando Mas foi, galera Consegui E agora eu só tenho que ir lá Falar com a Makima Pra gente conseguir evoluir Na nossa primeira missão, velho Perfeito Concluímos Tá legal, galera O laboratório da Makima Tá ali, velho Eu só espero que ela me receba bem aqui E receba um bom relatório Sobre a missão, né Tá bom Já vou chegar entrando aqui Que eu já sou de casa, né Ô, Makima Ô, Makima Aqui, ó Aqui, ó O cara da motosserra Aqui, ó Cadê você, Makima? Você tá me vendo? Ah, tá Que foi mal Foi mal Você tem esses olhos Muito bonitos aqui Esbeltos Mas olha só, Makima Eu consegui aqui, ó Concluir a missão Junto com a minha motosserra Pocheta Pocheta Minha parceria Eu sei Inclusive eu já recebi Todo o relatório Ué, peraí Você já recebeu o relatório? Mas eu acabei de completar a missão Tinha outros caçadores olhando? Isso não é Isso é Importante interesse Ai, tá bom Tá bom Tá bom Mas olha aqui, ó Você falou que eu ia conseguir Meio que ganhar dinheiro Pra conseguir acabar Com aqueles pilantras, né? E como que vai funcionar o pagamento? Você deltou sete monstros do tomate E cada monstro são cem dólares Peraí, 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 peraí Você tá de sacanagem com a minha cara Que a cada monstro que eu conseguir vencer Eu vou ganhar cem dólares Eu vou ficar rico assim, gente Já tô com setecentos contos aqui, ó Só que eu descobri outras coisas, gente Com o relatório Que mesmo os monstros sendo De classe baixa Fracos Alguém quase morreu É, desculpa-se É porque eu sou nível 1 ainda, né? E, bom, eu... Como que eu posso dizer assim, né? Eu não manuseio tão bem ainda A poxita, né? Mas eu tô aprendendo Não se preocupe aqui Não se preocupe Relaxa, tá tudo bem Assim que você terminou A sua missão Eu e nossa equipe Já preparamos A sua evolução Peraí Eu já posso evoluir, então? Sim Então Dá o dinheiro É, mas peraí Quanto que é? Eu também tenho que receber Um lucrinho aqui, né? Porque foi mó difícil, velho Pelo amor de Deus Eu preciso comer também Olha, a primeira evolução São 700 dólares Ah, não Você tá de sacanagem Tá bom, então Pelo amor de Deus Tá, faz sentido, né? Eu vou gastar todo o meu dinheiro Que eu acabei de receber Mas, pelo menos Eu vou conseguir evoluir Ficar mais forte Eu vou vencer os beasts mais rápido E vou ganhar mais dinheiro Porque, provavelmente, galera Se eu evoluir Eu vou enfrentar Meio que monstros mais poderosos, né? Não vai ser mais esses monstrinhos Tão fáceis assim Do tomate, né? Mas como que vai funcionar Essa evolução agora? Porque... O que que eu vou pegar? A primeira... Como você... Vamos ser sinceros Você é fraco É... É... Tá, eu aparentemente... E a forte é o cachorrinho aqui É, a poxita sim A poxita ela é forte Eu sou só a pessoa que manuseia ela Então... A gente vai juntar os dois Peraí Você vai juntar o meu corpo Na verdade, o corpo da poxita No meu corpo? Quem pode entrar? Tá bom É... Ok Só faz a contagem regressiva aí Eu espero que não doa, né? Tá bom, poxita Vai ser só eu e você Quatro... Três... Dois... Um... Ativando Ai... 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 Calma, calma É... Eu não tava esperando por isso É uma queima Abre esse negócio aqui É... Ai... Finalmente Consegui sair desse negócio aqui E olha o que você fez comigo Doeu pra caramba Saiu essa motosserra aqui, ó Da minha cabeça O que que tá acontecendo, Maquima? Pelo amor de Deus Eu juntei os dois É, não Eu percebi, mas... Calma aí Saiu motosserra aqui dos meus braços Saiu aqui motosserra da minha cabeça O poxita tá... Virou meu coração, Maquima Como assim? Sim, agora o poxita é você Então... A teoria é seu coração Ele viste mais Seu coração é poxita Ai, galera Pelo amor de Deus Então você morreu É... Peraí Você quer dizer que eu morri Nesse... Nesse experimento aqui E a poxita meio que deu o coração dela Pra mim viver É tipo isso? Sim Ela se tornou seu coração Então o seu original não existe mais Peraí Mas eu não consigo voltar pra minha forma normal mais? É isso que você tá falando? Ah, isso aí é Sei lá É isso aí Eu não tenho certeza não Mas só se você dringar Talvez você consiga tirar esse treco da sua cabeça Ai, pelo amor de Deus Gente, pelo amor de Deus Mas tá Pelo menos aqui Aparentemente Quando ela me... A poxita me deu o coração dela Eu fiquei muito mais rápido Mais forte E... A minha motosserra agora Tá funcionando bem melhor aqui Entendeu? Fique inscrito Vai pagar É, foi mal Foi mal Eu não pensei nisso Desculpa aqui Já arrumei Já arrumei Já arrumei Faz de novo isso Que o pagamento Na próxima vez Você vai receber Apenas 20% Tá bom Maqui Eu peço perdão Mas eu evoluí Agora eu tô num nível bem mais forte Qual que é a próxima missão? Já pode me passar a próxima missão? Pra me passar a motosserra Você vai me interromper mesmo? Não, não Desculpa 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 A próxima missão será O monstro e o tubarão Peraí Peraí O monstro e o tubarão? Sim Ai, cara Mas vai ser bem mais difícil agora, galera Porque eu tenho certeza Lembrando Que muitas pessoas têm medo de tubarão Ah, o que foi? Que assim que você terminar a missão Eu já vou saber totalmente o relatório Então cuidado com o que você faz Tá bom Tá bom Não se preocupe Porque eu vou acabar aqui Porque agora Você pode me chamar aqui de Chainsaw Man Beleza? Homem motosserra Valeu, falou Não Pode ir E eu vou tentar acabar com esse Desse moço do tubarão aí, né? Tá bom, galera Recebemos a nossa próxima missão O bom é que eu evoluí realmente, né? E agora Eu tô na forma base aqui do Chainsaw Man, velho Será que eu consigo a forma mais poderosa de todos? Eu não sei, né? Mas, então, porém Agora a gente tem um objetivo bem maior Que é enfrentar Ninguém mais e ninguém menos do que Um monstro tubarão E eu tenho certeza que muitas pessoas Têm medo de um tubarão Ou seja Ele vai ser dez vezes Sei lá Até, sei lá Trilhões de vezes mais forte Do que provavelmente Um monstro tomate Pelo amor de Deus Tá bom, galera Foi bem fácil de encontrar Meio que Esse monstro tubarão aqui, né? Já que simplesmente O tubarão não vive fora da água, né? Então eu só procurei Meio que Uma aguinha E, cara Tem exatamente Um Dois Três Quatro Moços tubarões, galera E o problema é que eles devem ser muito mais fortes E devem dar muito mais dano Do que, sei lá Aqueles monstros do tomate, né? Vamos lá, galera Eu só espero que eu receba Bem mais, tá? Eu não sei se estão me escutando aí Para fazer o relatório Mas eu quero receber bem mais, tá? Por essa briga aqui, ó Mas vamos lá, galera Eu preciso evoluir para derrotar Meio que O monstro da arma, velho Então Vem Vem para cima aqui, ó Corte Corta, 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 corta Esse monstro aqui, velho Pelo amor de Deus, galera Tá, o bom é que A pochita me deixou muito mais forte Do que Acabei com Acabei com Do que normalmente eu era, né? Eu vou tentar pegar isso aqui, ó Que é um pouquinho mais longe, né? E aí depois Eles vão ficar mais tranquilos, velho O bom é que Eles não atacaram ninguém ainda Porque eu cheguei muito rápido Já que agora Eu estou muito mais veloz, galera Pelo amor de Deus E não fizeram nenhuma destruição Aparentemente, né? Meu Deus do céu Então Corta ele Que com a minha motosserra Beleza, velho Vamos aqui, ó Vai Beleza, galera Acabei com eles Acabei com eles Acabei com eles Agora Falta só aqueles dois, mano O que está dentro da água E o que está fora da água, velho Vamos lá Toma, toma, toma Lembrando Eu tenho que tomar cuidado Que eu não posso meio que Ai, ai Tomar cuidado um pouquinho Aqui com a motosserra, né? Porque Eu não sei se a motosserra Vai funcionar de baixo da água Muito bem, né? Mas tudo bem, ó Vamos lá, galera Só falta mais esse pilantra aqui, velho A gente vai conseguir vencer ele E depois a gente vai conseguir A nossa forma mais forte A última forma A forma Chinson Man Completa Vamos lá, galera Toma, 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 toma Acabei com eles Cara Eu não sei, galera Mas Até que foi muito fácil, mano Esse A pocheta me deixou Muito mais forte, galera E eu só estou com uma porcentagem Do poder dela, hein? Meu amigo do céu Eu acho que se eu estivesse Nessa forma aqui E tivesse enfrentado Meio que Os monstros do tomate Agora Provavelmente eu ia vencer Cada um em hit kill, gente Tão forte que eu fiquei, cara Ó Ó O barulho da motosserra Agora sim, galera Fiquei poderoso Vamos lá receber o meu pagamento E evoluir Tá bom, galera Vamos lá, velho Ó, Makima Escuta o barulho da motosserra Aqui, ó Tô chegando, minha parceira Tô chegando Chegando aqui Beleza, beleza Makima Tô em casa Tô escutando o barulho da motosserra É Eu não te vi aí de novo Caraca, velho Você aparece do nada Ai, meu Deus do céu Mas olha só Eu consegui aqui, ó Provavelmente você já deve ter um relatório aí, né? E eu consegui acabar com aqueles Monstros tubarões aqui, ó Tranquilão Já que eu tô bem mais forte Que na forma de Chanson Man Entendeu? Sim Eu vi tudo Inclusive Mas parabéns Você teve uma facilidade incrível Ah, é porque eu fiquei muito forte, velho A Makima Na verdade, não A Makima, não No caso, a poxeta Acabou me deixando muito mais forte Nessa forma aqui, né? Já que agora Eu tenho motosserra No meu corpo inteiro, né? Então ficou fácil de sair cortando tudo pela frente E como você ganhou quatro Acho que é a parte que você vai querer Que é o dinheiro, obviamente Ah, sim, sim, sim Eu quero saber Pera aí Mas eu venci menos Só que eles eram mais fortes Como que vai funcionar o pagamento agora? Então Aqueles monstros Por que seriam rente mais alto? Ou, por exemplo, uma classe média alta de poder? Aham Cada um vale 300 dólares Pera aí Então eu venci Três Não, venci quatro Significa que eu vou ganhar 1.200 dólares 1.200 Caraca Perfeito, gente Perfeito, perfeito, perfeito Aqui, ó Um pagamento pelo serviço de agora Ai, tá bom Mas seguinte E agora Como que faz pra mim evoluir aqui Pra próxima forma aqui, ó A forma mais forte do Chainsaw Man, né? Ainda bem que você perguntou Antes de você evoluir Eu vou lhe falar sobre o monstro Que você vai encarar em seguida Ah, peraí Qual que é o próximo monstro Que eu vou ter que enfrentar? Ele é um dos mais poderosos Que a gente já viu Na face da terra Ai, caramba O monstro da arma Peraí, peraí Esse aí eu Esse aí não é aquele Que apareceu uma vez só E por onde ele passou Meio que causou destruição em massa? Sim Ele já conseguiu Barrer uma cidade em um minuto Ai, pelo amor de Deus Você tem certeza que eu consigo? Nessa forma aqui É claro que eu não vou conseguir Nessa forma não Você é doido? Você vai lá e você não volta mais Então, como que vai funcionar aqui? Eu preciso evoluir, entendeu? O quanto que funciona aqui o pagamento? Então, me siga Ah, o pagamento dessa aqui Se eu não me engano É 1150 dólares Você tá de sacanagem Toma aí, né? Toma aí, né? Eu quero o meu troco Eu quero o meu troco Galera, eu tô achando Que esse negócio Não tá funcionando nada Ganhei 1.200 agora E gastei literalmente Quase tudo, velho Pelo amor de Deus Ai, meu Deus 50 dólares Ai, valeu, valeu Valeu É, pelo menos Esse aqui vai dar pra almoçar Por bastante tempo aqui Eu acho, né, pochita Pelo amor de Deus Pode perceber Que fizeram algumas mudanças Na máquina Eu tô vendo A máquina também evoluiu Tá bom, tá bom Eu vou entrar aqui, ó Eu espero que dê certo Esse negócio Antes de entrar Vou falar como vai funcionar Pode ver que cada um Desses funis aqui Tem uma motosserra dentro É Tá, ok Ok, beleza Então Eu vou conseguir A minha forma completa É isso? Sim, exatamente A minha forma completa A minha agora Na verdade É a forma completa Da pochita, né Na verdade, né E só pra deixar claro A dor que você sentiu Da última vez Não é nada comparada Que você vai sentir agora Não se preocupe aqui Eu aguento aqui A pochita consegue regenerar Meu corpo, eu acho Cuidado, tá Essa é como se você Quase estivesse morrendo Ai Pelo amor de Deus De novo, não, velho Tá só Cinco Meu Deus do céu Quatro Caraca, galera Ferrou Ferrou Dois Ferrou, meu Deus do céu Os moços que tem Nessa terra aí Cadê esse pilantra Desse monstro aí Da arma aí Eu vou acabar com ele Já que agora eu tô Bem mais poderoso Aqui, né Os moços O barulho Da minha motocerra Aqui, ó Eu consigo cortar tudo E todos Tá entendendo? Desculpa Eu até disse Mantenha a postura A calma E presta Então o que você faz Vem comigo E na minha frente Não, acaba com você Ah, Makima Eu posso te dizer Uma coisa aqui Mas nesse nível Aqui que eu tô agora Você não consegue Descer na minha Entendeu? Nesse nível aqui Eu sou mais forte Do que provavelmente Qualquer honra Que é minha parceira Você não chega Nas pés ainda Ah, tá bom Tá, isso a gente pode Descobrir depois Que eu acabar com você Tá bom? Na verdade Com esse moço Da arma Entendeu? Se não é você Eu fui capaz de vencer ele Você acha que eu não Vou acabar com ele aqui? E quem disse Que eu não sou capaz De vencer ele? Eu só até não quero Ir pra cima dele Ah, isso eu desculpei Aqui, ó Se você quisesse mesmo Você tinha ido lá Só não precisava de mim aqui, né Mas o bom é que você Me deixou até mais forte Do que você, entendeu? Eu sei que eu acabe com você Pra ver se funciona Se você realmente É o prazo Só escuta o barulho Da minha motocerra Agora que está Bem mais forte Olha só Como que tá mais alto Que agora O barulho Da minha motocerra Maquima He, 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 he Eu vou agora Ah, tá bom Tá legal, galera Olha só Eu consegui encontrar ele aqui Com muita facilidade Já que eu escutei O barulho Das explosões, né Como eu disse Por onde ele passa Ele causa destruição Só que essa aqui É a segunda vez Que as pessoas Conseguem ver ele, né Na verdade Ele só apareceu Uma vez no amigo De Chainsaw Man E essa aqui É a segunda vez Então a gente Não pode perder tempo Já que eu tô Na minha forma mais forte Contra a forma mais forte dele Minha forma completa dele Então vamos tentar acabar com ele aqui Galera Pelo amor de Deus Toma Toma Beleza, beleza, beleza Vai me pôr Pra cima aqui Você é o Pilar Eu vou ser forte Mas eu também estou Na minha forma mais poderosa De todos aqui Jainsaw Man Mais forte de todos Entendeu A forma completa aqui Você esconde até O barulho Minha motocerra Te guardando Beleza, beleza, beleza Beleza Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Beleza, galera Esse cara é forte Esse cara é forte Meu Deus do céu Tá A gente conseguiu lutar muito Com ele Pra conseguir acabar com ele Né, galera Pelo amor de Deus Toma, toma, toma Caraca Essa batalha aqui Vai ser a mais de um piste de todos Toma, mano Ele deve ter muito mais vida Com os caquinhas Ele tem muita vida Né, velho Mas Se eu concentrar aqui Toda a minha motocerra Eu acho que eu consigo Acabar Com ele Uou Meu Deus Do céu Galera De fato Se eu tivesse tentado Enfrentar esse monstro Aqui da arma Meu, que todo mundo Tem medo Antes Eu de fato Não ia conseguir Vencer ele, galera Olha a destruição Que ele fez aqui Por onde ele passou Meu Deus do céu Ele fez uma caverna Aqui, galera Pelo amor de Deus Velho Só explosão maluca Caraca, gente De fato Ia ser muito difícil Por sorte A gente conseguiu evoluir Por nossa forma Mais poderosa E a gente teve Força suficiente Poder suficiente Pra conseguir acabar com ele Meu Deus Agora é só comemorar E lá pegar todo Meu dinheiro Porque agora sim Eu vou fazer bastante dinheiro Já que eu derrotei Um dos monstros Mais fortes de todos Meu Deus do céu Gente Agora eu vou ganhar Muito dinheiro E vou ficar cada vez Mais poderoso Mas, galera Se vocês querem Uma parte doido Desse vídeo Não esquece De deixar muito like E de se inscrever No canal Agora eu só preciso Lá falar com a Akima Pra ficar multimilionário Entendeu? Então é isso, gente Vou lá conversar com ela Enquanto isso Vocês deixem o like E se inscrevam no canal E até o próximo vídeo De Tensão mesmo Fui!